Boa noite a todos que estão nos vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está nos vendo, ou boa madrugada. Hoje nós vamos falar sobre a plataforma que, de uma forma ou de outra, é utilizada hoje para propagar a informação que é o YouTube. Em conversas futuras falaremos de outras plataformas que são mais focadas na educação. No entanto, o YouTube, como você está nos vendo agora pelo YouTube, ele, como todas as ferramentas que vieram com a internet, acabou revolucionando o funcionamento tradicional da sociedade. A comunicação hoje, através das redes sociais, foram completamente modificadas. Hoje, a capacidade de mobilização de grupos para o bem e para o mal que acontece na internet é possível. E isso, num sistema educacional, acaba colocando em xeque um sistema que, tradicionalmente, vivia numa sala fechada, com um quadro e um pincel ou um giz. Isso acaba mudando. A educação à distância, ensino à distância, ganha uma potencialidade gigantesca. E o Pierre Lévy, ele fala até em inteligência coletiva. Que essa inteligência humana sendo colocada no saberspaço. E que esse conhecimento é disponível para qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, que tenha, evidentemente, internet. Mas, mesmo que não tenha internet, pode fazer o download numa região onde tem a internet e levar para uma região onde não tem, porque um computador, um tablet, um celular, é possível você transportar toda essa informação, todo esse conhecimento. Então, a internet, ela começa a prover, né, mecanismos que as pessoas podem transformar o que conhecem, o seu próprio conteúdo, disponível a todos. A escola parece ainda não ter acordado muito para isso, porque o YouTube, ele é mais feito por pessoas individualmente. E isso acaba tendo, assim, uma... a forma de relacionamento das pessoas com o conhecimento que está aí disposto a estar colocado no YouTube de uma forma bem diferente. E, Serafim Alava fala o seguinte, que no saberspaço, as informações, as informações estão abertas, né? Tem toda uma possibilidade, por exemplo, de autoformação ou de formação com outra pessoa, né? Por exemplo, nós temos canais que são dedicados a disciplinas. canal de matemática, canal de física, canal de química, canal de português, ou canais de divulgação científica. E cada um pode acessar de forma autônoma, montar o seu próprio conteúdo ou se interessar por um assunto que não estava na escola tradicional. Vamos imaginar aqui, ah, como montar um móvel, como desmontar uma televisão, como mexer no Excel. Tudo isso, e cada vez mais vai tendo, está lá, de alguma forma, na internet. E no YouTube, que vídeo, se não a maior, mas uma das maiores transmissões via internet. Cada vez mais vai ganhando adeptos. Nós temos hoje canais com 40 milhões, 50 milhões de pessoas inscritas. Aqui no Brasil, o youtuber que tem mais inscritos atualmente é o Whindersson Nunes, um rapaz que faz TV acômica, faz comédia, faz como se fosse um stand-up. É um stand-up, na verdade. E ele tem lá os seus 24 milhões, 25 milhões de inscritos e crescendo. Os canais educacionais já tem menos, tem menos público. Alguns estão com um milhão e meio, outros com um milhão, outros com 400 mil, outros menores ainda, mas tem. Mas não só serve para, como eu disse, para a parte tradicional do ensino, só aquelas disciplinas que tem na escola. Mas para quase todos os assuntos, pelo menos os permitidos. Os que não são permitidos estão colocados em outras plataformas de vídeo. Mas a ideia é basicamente essa propagação, essa disponibilidade de conhecimento. E aí a gente começa a pensar, essas transformações tecnológicas, elas causam impacto na gente, causam impacto na forma como a gente aprende e provavelmente deve causar cada vez mais impacto na forma como a gente ensina. Existem hoje cada vez mais universidades usando plataformas educacionais à distância, só que ali num sentido mais orientado. O que nós temos aqui no YouTube é uma propagação de conhecimento um pouco mais aleatória, podemos dizer assim. Não é tão dirigida quanto é na escola, mas também serve para ser utilizada, e mais na frente eu vou falar da minha experiência com isso. Como é que eu utilizei o YouTube para me ensinar um curso de cálculo, por exemplo, para alunos de física. E tem toda essa possibilidade. Então, nós temos aí duas situações. Algo que pode ser dirigido, algo que pode ser orientado pelo professor, como um curador, alguém que vai escolher os conhecimentos a serem disponibilizados para os alunos, ou algo que não tem um centro hierárquico, não tem uma organização vertical, professor-aluno, nessa orientação, e que a pessoa busca, tem uma autodireção, não precisa do professor. Então, posto isso, eu gostaria de conversar aqui com os nossos colegas, o que cada um tenha para falar, por vez aí, quem vai se apresentar. Boa noite. Obrigado por convite, Ricardo. Obrigado por estar passando bem. Bem, me apresentando sobre a Universidade Federal do Pará, os doutorados em ações ciências. E, bem, eu venho acompanhando o movimento da internet, das redes sociais, venho acompanhando como é que isso está acontecendo, como é que a gente pode se apropriar, como você falou hoje, o Wilson tem mais de seguidores, e a gente vê, talvez o YouTube de mostrasse o canal, deve ser o canal do mundo, que tem cerca de 8 milhões de seguidores. e nós temos uma plataforma educacional com bastante conteúdo de ciência, matemática, que é o que acaba contendo 200 mil produtores. E é um produto de muita qualidade, tem muita idade, ele está em várias questões, para a gente, tem porquê isso, poderia ser uma dificuldade, né, de frente a esse processo. Porquê? Bem, o que a gente deve seguir, tem uma informação aí que a gente pode chamar de milenial, o pessoal que nasceu nesse milenial, que é bem difícil passar a época, que a gente nasceu em uma época, telefone em casa era coisa para poucos, não nasce, com um tablet, não, e a gente tem que saber como é que a gente vai conseguir agora se relacionar, fazer relação, né, com você, de repente, ser um curador de conteúdo, e saber escolher conteúdo para estar de sala de aula. nós sabemos também que as relações estão se dando muito no virtual, né, no, no, a gente passa, a uma extensão da nossa vida hoje, né, a gente passa não só na relação física, mas também para a relação virtual, e esse mundo virtual é muito dinâmico, é difícil em instala e manter a atenção dos alunos, né, sempre, em qualquer época, é muito difícil fazer isso, num período como hoje, deve ser muito mais complicado, professores, muito maior, então, como a gente virar as costas para isso, proibir uma sala de aula, proibir todo esse apartado tecnológico, a verdade, a gente tem que entender como é que a gente pode usar essa aula, tem muita coisa boa, assim como tem muita coisa ruim, a ideia de um curador, saber produzir, vem uma atividade, nossos cursos de formação do Brasil, não estão preparados para isso, acho que deve ser muito raro um curso de formação do Brasil, é uma coisa necessária, necessária para esse período que vivemos, os professores produzirem, o que é que produz, coisas de qualidade, e de ver com eles de sucesso se está melhor o rendimento, se se melhorar a atenção dos alunos, mas a gente tem que começar, não dá para ficar mal, como a gente ficar na época, a gente vai conhecer o professor, não tinha essa tecnologia, eu deixei essa aula de aula, a educação faz uns oito, nove anos, e não era o caso, o caso surgindo ainda, eu me lembro da época, ainda não tenho dúvida de fazer essa sala de aula, acho que hoje, só experimentar essa sala de aula é o suficiente, a gente precisa avançar um pouco mais, então, vou começar por aí, essa conversa inicial, passar o parra para o professor Fred, ver o que é que ele tem. Está ouvindo legal aí? Está, tudo bem, beleza. Bem, boa noite, boa tarde, bom dia, igual o Ricardo falou aí, a gente não sabe em que horas a pessoa vai assistir, é um prazer participar mais uma vez dessa live aqui com essa galera aí boa, né, como eu já me apresentei na outra live, me apresentando de novo, meu nome é Federico, sou professor da Universidade do Pará, tenho formação em física, estou fazendo um doutorado em educação para ciência e trabalho com formação de professores. apesar de não ser a minha área de formação, ou de formação não, melhor dizendo, não ser a minha área de pesquisa, de fato, mas é uma coisa que eu me interesso muito, né, que são medidas digitais, né, eu já tive a experiência de coordenar um curso de educação à distância, já tive a oportunidade de ser presidente de um, de área, da área de física, na CAPES, dos cursos de física, né, então eu era presidente do fórum de área de física, na CAPES, e tive essa oportunidade durante dois anos e discutia educação à distância, discutia educação à distância durante um bom tempo, né, e o YouTube chega com uma ferramenta que na época em que eu coordenava o curso, ele não era tão bem utilizado assim, né, hoje em dia se você fizer aí um estado da arte sobre o que tem de pesquisa em cima, utilizando o YouTube como ferramenta, você encontra aí muita coisa, né, então o Ricardo apresentou aí alguns números sobre, sobre o YouTube, é uma coisa assim até assustadora, né, você quer, de uma ferramenta que não é tão recente, né, e também não é muito velha, né, mas que já, já ocupou um espaço aí que, que até então era vago e está sendo bem aproveitado. Mas aí a pergunta que a gente pode começar a pensar, né, a gente vê muitos canais em que os, alguém se propõe a colocar uma aula, a colocar um vídeo sobre, explicando alguma coisa, e os alunos, se você fizer uma pesquisa rápida entre alunos, eles gostam muito disso, né, e às vezes a pessoa que faz o vídeo não tem nem informação em mídias, né, para fazer aquele conteúdo de qualidade. Às vezes você encontra, inclusive, eu acho até engraçado isso, você pega um vídeo, o canal, o, o, o canal do, tem um academy, né, por exemplo, que você tem lá vários vídeos em que é uma aula filmada, não é isso, Ricardo? É. Uma aula, uma aula de quadro negro, uma aula com quadro negro que é filmada, o professor está lá escrevendo, e você vê a quantidade de visualizações que tem. E aí você perguntar para o aluno, muitos deles vão dizer que eles aprenderam muita coisa ali, né, e que eles não conseguem aprender, por exemplo, em sala de aula, mas se você for parar para pensar e ver, comparar o que é aquela aula que está postada ali no YouTube, as características delas é exatamente igual uma aula em sala de aula, uma aula tradicional onde tem um professor falando para uma plateia e um quadro negro que ele vai escrevendo, né, e os alunos gostam disso, né, e a pergunta vem, por que que eles gostam disso? Né, aí os estudos em educação à distância, eles podem até dar uma luz, né, que é por conta da autonomia, o aluno assiste aquele conteúdo da hora que ele quiser, da forma que ele quiser, né, ele pausa, ele volta, ele avança, ele para para anotar, pensa, raciocina, raciocina, volta a escrever, enfim, se parar para pensar, a linguagem de um é a linguagem do outro, é a mesma, né, mas essa é a primeira ideia que eu tenho de por que que um aluno prefere, às vezes, assistir uma videoaula do que assistir uma aula em loco, ao vivo, lá no espaço da escola, né. Então, enfim, não vou me alongar muito para a gente ir discutindo mais, mas a gente vai, a minha ideia é focar nessa, nesse sentido aí, de responder essa pergunta, por que é tão atrativo o YouTube, e por que tantas aulas tradicionais que são dadas via YouTube tem muita audiência. é um fenômeno interessante, e eu vou comparar com um fenômeno que eu descobri há pouco tempo, que é o seguinte, quem tem, como a minha idade aqui, em torno de 40, 300, talvez no máximo até 30 anos de idade, se acostumou na sua infância sem internet, na sua infância, em geral, eu só tive que ter acesso à internet com 20 anos de idade, e hoje, o YouTube, ele ensina tanto, tanto que ele ensina a criança a brincar, ou a criança ficar apenas acompanhando alguém brincando, que é o fenômeno do videogame, eu jogava videogame, não tinha nem acesso à revista, porque eu morava muito no interior, não tinha revista sobre videogame, na década de 90 teve revista sobre videogame, mas, hoje em dia, a criançada assiste alguém jogando videogame, dando os macetes lá, onde vai, onde vai, ou só simplesmente acompanhando, porque o cara faz coisa engraçada, então ele aprende a se comportar, a falar, acompanhando o canal de videogame, isso é uma coisa completamente diferente das gerações anteriores, se na minha geração, já era, o videogame já era uma coisa inovadora em relação à geração anterior a nossa, hoje em dia, é além, né, desses consoles, né, super modernos, ter os tutoriais tudo em vídeo, né, jovens ou até adultos ganhando dinheiro profissionalmente, ensinando os outros a brincarem, basicamente, e hoje o videogame não é mais uma brincadeira, é uma profissão, e tem competição, e querem ser esporte, um bocado de coisa, então, essa geração milênua, como o Fassinei coloca, é um ativo digital, né, a criançada hoje pega um livro e quer fazer o tout lá, porque aprende antes a mexer no tablet ou no smartphone do que mexer no livro, é um babá eletrônico, às vezes, né, ensina a se comportar e ficar quietinha lá, né, a criança. Então, nós temos aí esse fenômeno, desse mundo, já que as crianças já nascem inseridas nessas ondas eletromagnéticas, não sabem de onde vem, nem para onde vai, mas está lá. Tem acesso, às vezes é controlado, às vezes não, o próprio YouTube tem um sistema lá do YouTube Kids, mas não é tão, assim, é tão conhecido, talvez, talvez alguns pais já conheçam, outros não, mas é uma coisa ainda muito vaga, ainda, né, dependendo muito de como é que o pai vai se comportar e pode colocar a criança em contato ou não com algum tipo de conteúdo, que é uma coisa interessante, que, justamente por não ser dirigido, o YouTube, ele tem situações em que eu posso ter aula com um professor, alguém com alguma capacitação técnica, podemos dizer assim, alguma formação básica, como é o caso de alguns grandes canais aí de educação, mas ele pode ter aula de algum assunto, às vezes irrelevante, com alguém que não vai ter preocupação nenhuma se o jovem ou a criança vai imitá-lo ou não, como é o caso de muitos canais de humor, né, que a criança lá tem acesso a tudo mais. E você percebe que o grande tráfego de vídeo no YouTube são coisas mais grotescas ou humorísticas ou violentas, né, os assuntos mais pesquisados sempre são esses assuntos mais grotescos. Então, o que que a gente tem aqui na nossa situação atual? Todos conhecem o YouTube como a plataforma para assistir. Todos têm no seu dia a dia o YouTube, seja para aprender alguma coisa, seja simplesmente para passar o tempo. E aí, diante dessa realidade, que não, uma vez que ela está, não vai mudar, quer dizer, não vai retroceder àquele tempo que não tinha o YouTube. E aí, o que fazer? Aí eu coloco para os nossos nobres aí a reflexão. Eu estava vendo agora aqui o quanto é impressionante o YouTube, né, o Ederson Nunes, ele postou um vídeo há três horas atrás, exatas três horas atrás. E nesse exato momento já teve 738 mil visualizações. Isso é absurdo, né, é uma coisa que é um vídeo que é uma pessoa falando igual a gente está aqui, claro que usando a linguagem dele, né, que é a linguagem de humor, e em três horas, ou seja, agora são 10 e 20 da noite, sete horas mais ou menos, né, ele postou um vídeo, né, que agora nesse exato momento tem 738, que amanhã vai estar o dobro disso, pode ter certeza. Então, assim, é uma coisa impressionante. Agora, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, porque principalmente quando alguém se propõe a fazer divulgação científica, e aí as pessoas utilizam o termo de divulgação científica como senso comum, né, e acaba não fazendo divulgação científica. Então, por ter essa facilidade de comunicação com o mundo, o YouTube pode também ser uma ferramenta muito perigosa, e a gente precisa ter cuidado. E, claro, como responsáveis, né, como nós professores responsáveis, professores de ciências responsáveis, também pela divulgação científica, fazer um contraponto, né, então, é salutável que tenhamos, né, por exemplo, o que o Ricardo está fazendo, de criar um canal sobre formação de professores, que a gente discuta isso, né, e discuta de maneira pontual, de maneira correta, para que essa ferramenta não se torne uma coisa ruim, né, como ele estava dizendo aí, hoje o YouTube é utilizado por crianças, adolescentes, adultos, e até, até idosos, né, muitos idosos, mais as mulheres, né, recorrem às vezes para pegar uma receita, para assistir, enfim, então, essa ferramenta explodiu, né, e aí, falando mais ou menos aí o que o Francinei estava dizendo, né, a questão de ter acesso ou não à internet, a gente pode dividir, né, o população não, digamos, os usuários de internet, né, de nativos digitais e imigrantes digitais, né, os nativos são aqueles que nasceram pós a popularização do computador e da internet, os imigrantes são aqueles que nasceram anteriores, e aí, segundo o que o Ricardo disse aí, ele é um imigrante, ele não é um nativo. Eu também me considero um imigrante, uma vez que eu tive acesso um pouquinho mais cedo do que ele, né, eu acho que eu tive acesso à internet com 15, 16 anos, né, eu tive meu primeiro computador com 14, mais ou menos, então, mas mesmo assim eu ainda sou imigrante, né, não 100% imigrante, ou um imigrante já quase nativo, já numa transição já bem avançada, pois dependo demais desse negócio. Então, essa galera, né, essa geração de nativos, eles consomem muito o YouTube, né, e desses, por exemplo, o exemplo que eu dei do Hilderson Nunes de 738 mil em três horas, eu tenho quase que certeza que se eles fizessem uma pesquisa para saber qual a percentagem de nativos digitais que estão dentro desses 738 mil, deve bater lá mais de 38%, mesmo pela faixa etária, né, e pela facilidade de ter hoje, você tem o YouTube na mão, né, a hora que você quiser. Tá na parada de ônibus esperando o ônibus, você tem lá, você pode ver um vídeo do Hilderson Nunes. Enfim, chegou aí nosso amigo Clebson, ele pode contribuir também aí com a gente. Então, boa noite aí aos amigos, é um grande prazer estar participando aí do Hilderson Nunes e do Hilderson Nunes e do Hilderson Nunes Eu sou professor Clebson, sou professor assistente da Universidade do Hilderson Nunes e do Hilderson Nunes. Estou formado em Biologia, sou mestrado em Biologia Ambiental e estou no doutorado agora de Educação pela Universidade de Valorúcio. Bom, o tema me chama muito atenção porque, basicamente, assim, eu, eu não nasci, né, eu não consigo, pegando a ideia do Fred aí, eu não sou nascer na internet também, mas, eu me vejo muito participativo na internet, desde quando a minha experiência profissional como professor, como pesquisador na área de Biologia, eu tenho, eu utilizo demais plataformas como 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 YouTube ou outros tipos de sites, etc., disponíveis na internet para pesquisa e aprimoramento do meu material didático, etc., e vejo isso como com os olhos, é claro que a gente com a experiência que a gente fala sobre, a gente vai tendo outras ideias, fazendo uma comparação com o que está sendo colocado, ultimamente colocado, principalmente em termos de YouTube, você vê muita muita informação colocada, nem que até uma índole tem muito acesso em relação ao que é colocado, o que é disponibilizado, mas ainda assim, a meu ver, eu ainda vejo muito bons olhos e a realidade de hoje de informação, muito rápida as informações, a gente não espera o jornal do dia seguinte para saber do que, então as coisas estão tudo bom, então vamos fazer um pequeno avançar aqui da coisa, que é o seguinte, aqui a maioria tem, nós temos biologia, física, matemática, está aqui representada, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, o Fred até já colocou uma coisinha aí, que o conhecimento às vezes colocado no vídeo é igual, praticamente igual ao que é colocado no quadro, mas além dessa questão de estar na internet, o que é que, o que é que, vocês acham que é possível além disso, será que a escola um dia vai deixar de existir, a escola física vai deixar de existir, teremos apenas uma escola virtual, substituindo a escola física, como é que, como é que a escola hoje, a tradicional, ela poderia se modificar para que o YouTube ou outra plataforma de streaming de vídeo esteja incorporada nela, o que vocês acham aí disso? Bem, vamos lá, o que a escola, o que a gente pode fazer para que a escola possa utilizar essa ferramenta, ou que a gente possa utilizar a ferramenta como, da melhor maneira possível, bem, é aquilo que eu estava falando, eu já tive a oportunidade de dar um curso, não vou lembrar aqui o nome da disciplina, que usei muito o YouTube, usei basicamente vídeos já consagrados, para que os alunos pudessem assistir e discutir comigo via fórum, claro que era uma disciplina em AD, em que ela era 100% à distância, em que os alunos assistiam, eu postava o vídeo, eles assistiam, a gente discutia no fórum, eu postava o vídeo, sinceramente, a experiência foi boa, mas nem tanto, eu senti que, às vezes, eles discutiam, sem assistir, ou seja, alguém falava, eles retrucavam, não necessariamente com base naquilo que eles tinham visto, mas com base naquilo que eles achavam, enfim, a experiência foi justamente para tentar ver qual a influência dos vídeos no discurso deles lá na disciplina, e não foi muito satisfatória, eu percebi que haviam falhas ali, falhas de presença do professor mesmo, não na plataforma, mas presença física de tentar delimitar a forma como que eles estudavam, mas eu reconheço que foi de falta de experiência minha, né, eu poderia ter sido melhor na atividade e acabei deixando com que os alunos livres demais, mas voltando para a pergunta, eu li um artigo outro dia que ele dizia oito razões para usar o YouTube em sala de aula, e ele foca basicamente na liberdade do aluno, né, na liberdade que o aluno, o YouTube é uma coisa viciante, né, você assiste uma coisa e aí ele já te indica outra coisa que você acha interessante, você assiste a outra coisa, e se você não tiver um foco direcionado para aquilo que você precisa estudar, você vai se perder, né, você começa assistindo sobre mecânica quântica e termina assistindo sobre evolução das espécies, porque as coisas são sempre muito interligadas, então se você não tiver um direcionamento focado para aquilo que é interessante para você, você vai perder o seu foco, né, e isso é muito perigoso, né, principalmente para as crianças que têm acesso ao YouTube, né, então, por exemplo, se a gente passar uma atividade para uma criança de ensino fundamental para que ela assista vídeos no YouTube para que seja discutido em sala de aula, isso é muito complicado, né, se você não conseguir direcionar perfeitamente aquilo para a atividade e não estar do lado da criança para que ela foque, ela vai se dispersar muito facilmente, então, assim, é preciso ter muito cuidado, né, é preciso ter muito cuidado, aquilo que eu já tinha falado, falado, o YouTube é uma ferramenta que facilita muito, né, até essa semana eu estava conversando com alguns alunos que tiveram, recorreram, e aí, acho que muitos de nós temos alunos que recorrem ao YouTube para, ou para um aprofundamento ou para tirar uma dúvida que não conseguiu, numa aula de mecânica, numa aula de física moderna, numa aula de eletromagnetismo, ou seja, o professor deu a aula lá na sala de aula, o aluno quando chegou em casa para estudar, ele teve dúvida em alguma coisa e ele recorreu ao YouTube para tirar, e muitas das vezes ele consegue, né, talvez por isso esses vídeos que eu citei e que o Ricardo falou, que são aulas filmadas, tenham tantos, tantas visualizações, né, isso até serve de oportunidade, por exemplo, de um aluno do estado do Pará, né, assistir uma aula de um professor da USP, por exemplo, ou de um professor lá no Caltech nos Estados Unidos, né, na universidade. Então, assim, o YouTube aproxima também, né, as coisas e dá oportunidade para que a gente visualize outras pessoas, né, enfim. Não, então, como eu estava falando, a escola também é um espaço de convivência, então, é claro que a escola tem que mudar muito, né, tem sempre aquela anedota que se conta, né, que a escola é a única instituição que não muda, né, com o passado das décadas, né, e tudo vai mudando, a escola precisa se modernizar. Como o Fred falou, ela ajuda a aproximar, né, o YouTube tem essa facilidade, ajuda a aproximar, agora, realmente, esse cuidado com que você vai filtrar na internet é importante, daí a importância do professor, né, como esse curador, né, que vai escolher os assuntos mais adequados para que os alunos acompanhem. Eu tenho uma experiência, né, já dei aula em educação à distância, mas na época que eu trabalhei na educação à distância, o YouTube ainda não estava com todo esse vigor, né, hoje, a segunda maior fonte de conteúdo que existe no mundo é, chama YouTube, a primeira ainda é o Google, e o YouTube já está chegando aí, logo, logo, de reutrapassar o YouTube em termos de informação. A outra experiência que eu tenho com o YouTube, que é bem interessante, que é de uma plataforma de aprendizagem adaptativa, né, que os alunos, a gente faz um teste inicial, né, o Khan Academy também funciona assim, né, faz um teste inicial, vê a proficiência, e a partir daí os conteúdos vão sendo repassados para os alunos, e aí tem texto escrito acompanhado de vídeo, vídeos curtos, essa é uma metodologia também do YouTube, né, em geral os vídeos são de 5 minutos, raramente tem mais de 10 minutos, e isso ajuda muito. Eu tenho uma outra experiência que é com algumas coisas que eu andei estudando também pela internet, também os vídeos são curtos, né, isso mostra que essa ideia de ter aula de 45 minutos, de 50 minutos, é uma ideia que a gente tem que superar o mais rápido possível, a gente tem que saber usar esse espaço da sala de aula de maneira mais dinâmica, os alunos estão no outro ritmo, se a gente não acompanha esse ritmo de dinamismo também, a gente vai perder esse espaço que eu acho privilegiado da sala de aula. Nós temos um problema no nosso país, que é um país dito em desenvolvimento, mas com estruturas de subdesenvolvimento, né, existem evidentemente locais em que a estrutura é muito boa, mas existem, por exemplo, nós estamos aqui na região norte, em que a 100 quilômetros daqui não existe internet boa. Aqui na própria capital, não tem no próprio Brasil, a internet é sofrida em relação a muitos países e em algumas regiões do nosso país é pior ainda, né, as regiões mais pobres, nos locais com difícil acesso, no meio de floresta, tem várias dificuldades, né, é raro, não é a regra ter escola com boa internet e um bom acesso a vídeo. Então, tanto que, tanto que, quando eu tive a minha experiência de utilizar vídeos do YouTube, foi no curso de cálculo, né, você tem diversos canais que apresentam lá o curso de cálculo que é um curso de matemática por nível superior. E aí, eu pesquisei lá três canais, que seram os mais acessados, e ia selecionando o vídeo da próxima aula. a ideia da sala invertida. Você, que não é novo, o vídeo apenas veio ajudar, mas essa sala invertida só foi potencializada por uma questão do vídeo. Mas é antigo, você dá um texto antes, a pessoa lê e discute na sala de aula. A ideia foi dar, olha, tá aqui o conteúdo que eu vou trabalhar em sala de aula, mas mesmo mandando esse conteúdo, né, na forma de dois, três canais, o vídeo referente, eu percebi que muitos alunos não assistiam e eu tive que novamente ministrar o conteúdo sobre aquele assunto. Então, nós temos aí uma questão do aluno ter acesso à internet ou ele ter o hábito de estudo ou na escola a gente ter o acesso às configurações locais para poder utilizar. Então, nós temos todos esses problemas que ainda vão ter que ser solucionados ou diminuídos com o passar do tempo, as escolas se adaptando muito mais a essa estrutura de internet, existem já alguns tablets ou então dispositivos que permitem, são criados, são construídos só para utilizar a internet, mas ainda é muito recente e nós temos todos esses problemas aí da verdade de cultura, de uma cultura digital que ainda falta ser implementada nas escolas e ter essa modificação. Então, aí concluindo aquela ideia inicial, é o seguinte, então eu não vejo a substituição necessária do professor em sala de aula de todas as comunidades tecnológicas que podem ser utilizadas com ferramentas de ensino, mas eu não sei se a ideia de, por exemplo, ter o YouTube como plataforma de ensino ou utilizar o aulas ou, sei lá, todos os recursos que tem em relação a pesquisa em si, a determinado assunto no YouTube, substitui essa aula presencial, essa presença e essa comunidade se reúne em função de um sistema todo marcado, já carregado de gás, etc, eu ainda não vejo. Agora, é uma ferramenta útil, muito útil, que a escola de fato ainda não se procurou de forma satisfatória, eu acho que ainda vai correndo para trás, porque mas vamos lá, para finalizar, o assunto é assunto para debater aqui durante 10 horas, se não preciso, mas, enfim, vai ficar uma live muito grande, mas vamos focar, o primeiro ponto que a gente tocou no geral, a importância da ferramenta, ela está aí, ela está disponível, explodiu, todo mundo usa, enfim, está, os alunos às vezes preferem assistir aula no YouTube do que assistir aula presencial, mas a gente precisa tomar cuidado, né, aquilo que eu falei. com relação à estrutura que o Ricardo falou, as escolas estão preparadas para isso? Bem, acho que não, né, o Brasil é um país continental, gigantesco, que, pelo seu tamanho, ele tem até pouca população, né, a gente tem uma densidade demográfica, região norte, principalmente, muito pequena, né, e o acesso não chega para todo mundo, né, internet no Brasil, ela existe, mas ela não é 100% democrática, né, para todo o país, então, assim, o YouTube como ferramenta é excelente, mas ele precisa ser, ele precisa chegar para todo mundo, o ideal é que chegasse a todo mundo, então eu não vejo a curto prazo uma política nacional para que se inclua isso, né, como ferramenta, não vou nem dizer obrigatória, porque obrigar o professor a fazer alguma coisa é muito chato, né, mas ferramenta do professor como um todo, no geral, né, disponível para o professor, disponível para o professor como um todo, né, a gente tem computadores, computadores a gente pode dizer que tem, né, acho que computador hoje já é um equipamento democrático, né, acho que escolas têm computadores e eu já andei principalmente no estado do Pará em muitas escolas, escolas do interior com laboratórios de informática razoáveis, né, porém, a internet não é democrática, né, como a gente só pode usar a ferramenta aliando o computador com a internet, então a gente não pode dizer ainda que o YouTube é uma ferramenta 100% democrática para o Brasil porque ele não consegue atingir todo mundo, né, e aí o Ricardo colocou como exemplo aí a disciplina de cálculo que ele tentou, né, fazer uma aula invertida utilizando vídeos do YouTube e ele percebeu, eu também percebi, né, num curso, inclusive, à distância, que funciona via plataforma, que os alunos não assistiam, né, então, não atinge bem todo mundo, né, apesar de ser uma excelente ferramenta e na, tá disponível nas nossas mãos, né, através do smartphone, mas, em termos gerais, não atinge todo mundo, né, lembrando, eu lembro até que nosso amigo Jorge, que não tá aqui na nossa live, ele gosta desse número, né, que 90% dos alunos do ensino da educação básica estão nas redes públicas, né, e isso, quando a gente fala isso, a gente tem que considerar o Brasil como um todo, não adianta, então, é 90%, é muito, né, é muita gente, e eu tenho certeza que nem todos, né, eu acho que nem bate lá em 70% desses 90 que tem acesso à internet na escola, que eu tô dizendo, em casa às vezes até tem, como ferramenta dentro da escola, então, assim, fazer com que o professor utilize aquela ferramenta numa escola onde ela não te dá condições, é complicado, né, e ainda tem o outro, nem todo professor é formado pra utilizar essas ferramentas, né, e esse é um ponto importante, né, porque não é usar por usar, né, a gente fala em aula invertida, mas às vezes alguém que vai estar escutando a gente falando, apesar de ser um termo que ele não é novo, muita gente não sabe o que que é isso, né, e às vezes o aluno entende isso, inclusive, como preguiça do professor de dar aula, então, assim, é preciso fazer formação continuada, que foi tema da nossa, da nossa live passada, também, é preciso formar os, não só equipar, mas preparar os professores para que eles possam utilizar essa ferramenta, enfim, como o Clebson falou aí, não tem como voltar atrás, né, a tendência é essa ferramenta se ampliar, hoje em dia já consegue fazer live, via YouTube, né, a Rede Globo já consegue, a Rede Globo não, desculpa, desculpa aos times do Paraná, que fizeram um clássico Curitiba Atlético Paranaense transmitido via YouTube, isso deu até uma confusão, né, com a Rede Globo, é, com a Rede Globo, judicial, eu anotei dois números aqui, que são bastante interessantes, e mostram muito bem, eu não sei se vocês sabem que 70% do uso do YouTube é de fora dos Estados Unidos, ou seja, os usuários de fora, de onde fica o servidor, né, o servidor grandão, 70% das pessoas que utilizam são de fora, e aí um número muito interessante, o maior canal de divulgação científica do Brasil, hoje, tem 9 milhões de inscritos, que é o Manual do Mundo, e um bastante famoso, né, que eu até citei aqui, que é o Khan Academy, tem um terço disso, né, ele tem 3,3 milhões de inscritos, aí você consegue perceber, né, como é a relação do brasileiro com o YouTube, como é a relação do americano com o YouTube, e se você for dar uma olhada no Khan Academy, desses 3 milhões, muitos são brasileiros, né, e se você for dar uma olhada nos 9 milhões de inscritos no Manual do Mundo, poucos são estrangeiros, mesmo porque português é uma língua que quase não é falada no mundo, né, sete países, né, no máximo, então, assim, é um número e que o brasileiro gosta, né, então o brasileiro gosta dessa ferramenta, gosta do YouTube, é usuário do YouTube mesmo, né, então, não vou mais me alongar, a gente continua essa nossa conversa na próxima, e é isso aí, um abraço para todo mundo. Bom, então, encerrando, muito obrigado por participar, o Clebson teve problemas na internet, que a gente falou aqui da questão da estrutura, e essa live será editada porque está muito cheio de problemas, a gente vai dar mais. Agradeço quem está aqui, é, tá bom, boa noite, então. Boa noite, agradeço a todos que ficaram até aqui, e, isso aqui é só o início, é só o início para a reflexão, trabalhar aí, né, com essa ferramenta e com outras também, que não é só o YouTube, apenas estamos utilizando esse tema hoje, mas queremos mais temas sobre tecnologia, informação, formação de professores e outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.